A Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque promete ser o palco do regresso do Irão à cena internacional após a eleição do novo presidente Hassan Rouhani. Teherão vai voltar à mesa das negociações sobre o programa nuclear na quinta-feira e fontes em Washington não excluem a possibilidade de Barack Obama se reunir com Rouhani à margem da reunião. Uma reaproximação ao final de 33 anos de tensões que inquieta, no entanto, a oposição iraniana que se manifestou ontem à porta da sede da ONU. Rouhani vai discursar hoje frente à Assembleia Geral da ONU, depois de ter afirmado à saída de Teherão que pretende mostrar a verdadeira face do país ao mundo enquanto nação pacífica. Um argumento que não convence a oposição. Queremos uma verdadeira revolução. O nosso povo necessita de liberdade e democracia. O correspondente da Euronews em Washington lembra que quando o anterior presidente iraniano Ahmadinejad se dirigia à ONU era habitual que os diplomatas abandonassem a sala. Desta vez todos querem estar presentes, uma vez que muitos acreditam que Rouhani poderá ter a chave que abra a porta de uma nova perspectiva diplomática nas relações com o Médio Oriente. Stefan Grobe, Euronews, New York.